Fala galerinha do canal Operador, beleza? Eu trouxe um vídeo aqui bem diferente do conteúdo habitual Mas também tem a ver com atividades mateiras, tá? Essa daqui é a fruta de quiabento Que eu ponho nas cevas pra viado Essas daqui já estão passadas, não serve mais pra pôr na ceva Até serve se você não encontrar de outro jeito, dá pra pôr essa daqui Mas se você vai encontrando ela madurinha ou verde é melhor As que já tá passadas já E hoje eu vou extrair as sementes aqui pra vocês Porque nos vídeos que eu postei aí colocando essa fruta na ceva Muita gente perguntou se eu vendia Eu falei que não, mas eu resolvi fazer esse mínimo pra vocês aí, tá? Eu vou vender as sementinhas delas, galera Certo? Eu vou vender as sementinhas dela E eu vou mostrar pra vocês aqui a extração das sementes dela Eu peguei aqui uns exemplares no tamanho já bem grande Esse daqui, às vezes acontece de dar maior do que esse Mas o mais comum de um tamanho grande é esse daqui E tem as pequenininhas assim também Aqui, claro, ela já murchou, já começou a secar Mas ela fica um pouquinho maior do que isso Quando tá bem verde E aí ela mordurece e vai murchando E também tem uns exemplares muito maiores Muito maiores mesmo Que esses daqui, mas é mais raro de encontrar E eu tô disponibilizando essas sementes aqui Porque na minha região se encontra Mas tem muitas regiões aí Que não se encontram de jeito nenhum Certo? Vou dar um pause aqui e vou pegar uma peneira Galera, eu não encontrei uma peneira mais grossa Mas uma peneira mais grossa Que é bom pra essa aqui, é muito fina Mas vai servir também E essa fruta do que é? Muito galera A extração da semente dela é muito simples A gente simplesmente despedaça ela aqui na água Eu não pus mais água Porque essa água aqui tá pelando A gente vai só despedaçando ela aqui E depois vai passar na peneira É bem simples A gente utiliza ela aqui galera Não só como alimento pra seva Ela é muito utilizada E extremamente eficiente Como cerca-viva Olha esse bolinho de semente daqui É bem pretinha Um cerca-viva É uma cerca-viva que realmente é uma cerca-viva que não passa nada Nem galinha Até uma codorna se deparar com uma codorna Um lambu se deparar com essa cerca-viva que não passa E todos os animais de criação comem ela Vaca, cavalo É muito boa Pra esses bichos Bode, corpo Todo tipo de criação Come essa fruta aqui Acho que é só galinha mesmo Que não come Até pato come essa fruta aqui Mas galinha não come não E as sementinhas aqui Combinha come Periquito come É uma fruta muito desejada Por grande parte dos animais E a cerca dela Eu vou fazer um videozinho no final aí Da cerca como fica feita por estarkia Você pode fazer por estarkia Ou pode fazer pela semente também Mas pela semente não é indicada Porque ele não cresce Como uma vara Igual na estarkia Se você plantar ele na época certa Por estarkia Que é pelo galho dela Ela pode produzir em até 5 meses Mas se você for plantar ela por semente Ela vai produzir Ela vai produzir em um ano Só que um ano ainda não vai dar uma quantidade de fruta suficiente Pra ser pouquinha fruta Eu aconselhava que as primeiras frutas Você pegue e replante No segundo ano Você ter bastante fruta E eu vou mostrar galera No finalzinho do vídeo Eu vou mostrar ela seca feita Pra vocês verem que realmente não passa nada Além dela ficar muito fechada Cara, isso não vale a escolha da pessoa que fizer a seca né Além dela ficar muito fechada Ela tem bastante espinho E os fininhos delas são ruminosos Então nada passa nessa seca Se você Uma lagartixa Ou um pré-ar Uma cobra Uma coisa assim que seja bem Bom de fuga mesmo Nada vai passar nessa seca Certo? E é caro galera Viu? É no Mercado Livre aí Você encontra um pacotinho Com 300 sementes Com 300 sementes Acredite se quiser Um pacotinho com 300 sementes E aqui aberto 120 reais Mas como eu vou fazer Simplesmente aqui Pro A galera do canal aí Eu vou deixar o link Do grupo no Whatsapp aí Pra quem tiver interesse Não sei se alguém vai ter ou não Alguns tem e outros não né Mas eu vou deixar o link aí Vai ser um pacotinho Com 120 sementes Por 10 reais Tá bom né Daí eu mando Por Por Carta registrada Que o frete Vai ficar baratinho Tá? Dependendo da quantidade Aí eu faço até Dá pra fazer Não dá muito trabalho não Dá pra fazer por menos aí Vendo privado A gente acerta certinho A gente A gente Conversa direitinho Mas Vai ser isso 10 reais 120 sementes Esses sementes aqui Tem 90% de germinação É muito fácil Qualquer terreno Qualquer terreno Ela se dá bem Não precisa de muita água Ou água nenhuma Praticamente Só da chuva mesmo Uma planta que resiste Muito bem a seca Se tiver Se tiver Água sempre Galera Tenho eu Que ela produz Aí durante 6 meses Sem parar Se tiver tendo água Direta Ela produz sem parar Ela dá aquela parada Cai as folhas Quando as folhas voltarem Ela produz de novo Produz durante muito tempo Durante um ano Então Porque no mato Sem molhar Ela produz uma vez Cai todas as frutas E só no próximo ano E molhando Dá pra produzir muito mais Acho que ela dobra A produção dela Certo E aqui eu vou Uar aqui Separar aqui as sementes E mais tarde eu volto Beleza Prontinho galera Essas aqui São as sementes Tá Água tava suja Eu não uso arroz no meio Mas tem problema não É isso aqui Aquele tanto de fruta lá Deu essas sementes aqui Eu não lembro quantas frutas eram Mas eram frutas já bem grandes Por isso que dei esse tanto de fruta Esse tanto de semente Né Aqui ó É muito fácil você conhecer Se a fruta é boa Se a semente é boa Ela é muito dura Se você apertar e ela quebrar É porque ela não presta Então Aqui é só ir pro sol Deixar ela secar No sol é ruim Porque se deixar secar muito Mata a semente Tá Então Só deixar secar aqui Na sombra mesmo Um pouquinho de sol Só Solzinho da tarde De 3 horas em diante Um dia de sol E dois dias de Secando na sombra Tá pronta O plantio Agora eu vou mostrar pra vocês Uma cerca viva dela Como fica Porém a cerca Tá totalmente desfolhada Tá Vai tá sem folhas Porque essa época Que ainda não tá chovendo Agora nós estamos em De 1º de Setembro Não 1º de outubro Certo E Aqui não tá chovendo Na minha região Mas eu vou mostrar pra vocês Uma cerca Feita com as Estarquias de 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 Que abento Uma cerca com Um ano E já produz Bastante frutas E vocês vão ver Que realmente Nada passa por aquela cerca Belezinha Acompanhe o finalzinho do vídeo aí Se gostou Dá um like E compartilha Ai galera Eu não vou colocar Do que será eficiente Com 6 a 8 meses Já tá produzindo E com 1 ano Você já pode Tá tendo bastante frutas Belezinha Deixa aquele like aí E Compartilhe Beleza? Se tiver interessado, o link do grupo Pra compra O link do grupo do canal, na verdade Vai estar aí na descrição O grupo do Do zap, beleza? Olha aí, galera Essa serra aí Ela tem pouco mais de um ano E eu patei muita fruta Muita fruta Bastante todas as frutas que eu joguei na Na serra lá, basicamente, esse ano Vinha dessa cerca aí 90% das frutas que eu joguei lá Vinha dessa cerca aí Já tava dormindo bastante E olha aí, não passa nada Isso daí que eu paro fez Fechado Se eu fizesse bem fechado mesmo Não passava nem Lagartite Fechado 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 Fechado